Chega mais, porque tá começando agora uma nova edição do Geek Record News. E no programa de hoje, você vai ficar super atualizado com os grandes lançamentos e as estreias dessa semana. A gente começa destacando o que tem de novidade nas telonas, começando pelo filme Chamas da Vingança. Dá só uma olhada. Estrelado por Zac Efron e Sidney Lemon, o longa serve como um remake de um filme mais antigo, inspirado em uma das obras mais aterrorizantes do escritor Stephen King. Aqui nós vamos acompanhar a história da família Mackey, que esconde um grande segredo. Ainda na época da faculdade, Andy e Victoria, antes de casarem e formarem uma família, participaram de um experimento que mudaria para sempre a vida deles. Por conta disso, os dois acabaram desenvolvendo algumas habilidades. Assim que Andy e Vicky realmente se casam, eles têm uma filha, Charlie. Acontece que assim que a garota começa a crescer, ela passa também a desenvolver uma capacidade assustadora de criar e controlar nada menos do que o fogo. Assim que a menina começa a perder o domínio do fogo, os segredos da família estão todos por um fio. Ela é a primeira de nosso tipo, a verdadeira vida, super herói. Você precisa entender como usar ela. Não pode ser uma reação, tem que ser uma decisão. É a única forma que você pode controlar. Desenvolvido pela Blumhouse e produtora especializada nos gêneros de terror e suspense, o longa conta com direção de Kate Thomas. Brian Kieta Armstrong, Claudia Rubin, John Beasley, Kurt Budesmith e Michael Grey Eyes também estão no elenco. Para quem se amarra em filmes, nessa pegada mais assustadora, está aí o seu compromisso para o final de semana. Chamas da Vingança já está em cartaz nos cinemas nacionais. Corre conferir a programação da casa exibidora da sua região. Estou trabalhando muito para o meu corpo e a minha mente ficarem bons de novo. Uma comédia animal promete conquistar os corações dos apaixonados pelos filmes sobre cachorro. Depois do sucesso nas bilheterias americanas, Dog, a aventura de uma vida, desembarcou no Brasil. E aí, cachorra, você e eu vamos fazer uma viagem. Estrelado e dirigido por Cheney Tatum, o longa conta a história do ex-soldado Jackson Briggs, que tenta voltar à ativa após sofrer um traumatismo craniário. Para conseguir o emprego, Briggs precisa de uma recomendação. O problema é que o ex-comandante do militar não atende as ligações dele. Como fez ela comer na sua mão? Eu só falei com ela. Quando descobre que um antigo colega treinador de cachorros morreu, Briggs encontra a oportunidade ideal para convencer o ex-chefe. Mas nada é tão fácil assim. Fechado? Toca aqui. Para conseguir a recomendação, o comandante designa o ex-militar para um desafio. Levar a cadela Lulu para o funeral do dono. Apesar de parecer inofensiva, Lulu não é nada calma. Por ser um cão de carreira militar, a pastora belga carrega alguns traumas, além de ser assustada e muitas vezes agressiva. Por conta disso, a viagem de Briggs acaba sendo um pouco conturbada. E para chegar ao destino a tempo, o ex-soldado e Lulu precisam aprender a conviver em harmonia. Assim como todos os filmes com o cachorro, esse também promete arrancar risadas e lágrimas do público. A história é inspirada no companheirismo entre Shane Tatum e a cachorra dele, descrita pelo ator como a melhor amiga. Dog, a aventura de uma vida, já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Você sabia que cuidar dos olhos é tão importante quanto os cuidados com a pele e os cabelos? E você, geek como eu, que faz uso de celulares, tablets e televisores e precisa manter os olhos focados e atentos aos jogos e filmes, sabia que ficar por horas em frente às telas obrigam os nossos olhos a piscar menos? Isso causa o ressecamento dos olhos? Então conheça a Liris. É um lubrificante ocular que ajuda a manter a hidratação e a saúde dos olhos. Você lubrifica, hidrata e protege os seus olhos. Liris não é um vaso constritor e por isso não aumenta a pressão ocular. Com apenas duas gotinhas, Liris proporciona alívio rápido ao ressecamento porque tem composições similares à lágrima natural. Incrível, né? Então olha só, acessa o QR Code aqui do lado. No Consulta Remédios, você encontra Liris a partir de R$ 26,90 com frete grátis para todo o Brasil. Você não vai perder, né? Olha só, eu já tenho meu Liris e eu estou usando, viu? Dos lançamentos das telonas, a gente parte conferir o que tem de novidade no universo das séries. Uma das boas estreias dessa semana é Bé-Ler, produção inspirada no sitcom de sucesso Um Maluco no Pedaço, que foi estrelado por Will Smith. Vamos encontrar algo para um amigo. O que você acha? Yo, o senhor Bill! A nova trama vai seguir bastante do que a gente já viu no famoso seriado da década de 90, mas agora com uma vibe menos cômica e bem mais dramática. Will é enviado pela mãe para a casa dos tios Phil e Vivian Banks em Los Angeles, depois de se envolverem em várias confusões. E mesmo tentando se adaptar à nova vida, o jovem enfrenta várias dificuldades com a rotina na casa dos tios, já que o Will não tinha que lidar com tantas regras na época em que morava na Filadélfia. Se sentindo bastante deslocado numa realidade repleta de luxo, o jovem usa o basquete como uma válvula de escape. É o ator Jabari Banks quem assume o protagonismo nessa nova fase mais dramática e interpreta Will Smith. A primeira temporada, que vai se aprofundar bastante em temas raciais, conta com 10 episódios. Vale destacar ainda que o seriado garantiu uma segunda temporada. Bel Air, que estreou aqui no Brasil na última quarta-feira, pode ser assistida através da plataforma Star Plus. Hacks, série premiada na HBO Max, está de volta com mais oito episódios. A segunda temporada estreou no streaming no dia 12 deste mês. Estão sendo disponibilizados na plataforma dois episódios por semana. A série conta a história de uma comediante que trabalha há anos em Las Vegas, mas começa a perder espaço para outras atrações. Sabendo que precisa se renovar, ela contrata uma roteirista para criar novas piadas. Porém, um embate se forma entre elas por serem de gerações diferentes. Jeanne Smart, que interpreta a protagonista Deborah Vance, levou o Emmy de melhor atriz em série de comédia. E Hacks ainda faturou a premiação por roteiro e direção. Ou seja, já deu para entender que é a série do momento, né? E aí, vai dar uma chance para ela? A season finale só vem no dia 2 de junho. E ainda dá tempo também de maratonar a primeira temporada. De uma série de comédia renomada, a gente traz um drama que chegou no dia 13 de maio à Netflix. O Poder e a Lei, baseado no best-seller de Michael Connelly, acompanha a vida de Mickey Haller, um advogado de Los Angeles famoso por trabalhar na parte de trás do carro. Enquanto Mickey se envolve em uma série de casos, incluindo o misterioso assassinato, ele vai precisar resolver também antigos problemas com as ex-esposas. A história já ganhou uma adaptação para os cinemas em 2011. O filme, baseado no primeiro livro, traz o astro Matthew McConaughey como protagonista. Já o seriado da Netflix, protagonizado por Manuel Garcia Roof, é baseado no segundo livro de Connelly. O elenco também conta com a canadense Neve Campbell, famosa pela franquia Pânico. Os dez episódios já estão disponíveis na plataforma de streaming. Everybody lies. Even the best liars give themselves away. People are dead. Maybe you and I are next. Are we bringing the dog every day? He's still getting used to me working away from home. A gente muda de assunto aqui no Geek Record News para falar do mundo dos games. E se liga que nesta semana tem jogo brasileiro chegando com tudo. Dolmen, produzido pela Massive Work Studio, empresa localizada no Rio Grande do Norte, chega numa pegada de bastante terror. Aqui o player entra em uma jornada de exploração num mundo totalmente desconhecido. É em Raven Prime que o jogador tem como desafio conseguir amostras de um cristal ímpar. Acontece que esse cristal é capaz de fazer com que interações com outras realidades sejam obtidas. Essa missão está longe de ser fácil, viu? O player obviamente vai precisar encarar diversos inimigos durante toda a expedição. Para te ajudar na caminhada, para zerar a história, o game, claro, oferece armas pesadas e outras ferramentas que vão ajudar a desbravar o lugar inexplorado. Em perspectiva de terceira pessoa, o jogo eletrônico de ficção científica e horror funciona como um RPG. O lançamento oficial aconteceu nesta sexta-feira, dia 20 de maio. Você encontra Dolmen em versões para computador, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S e X. Você que já acompanha a gente há bastante tempo, sabe que nós sempre destacamos por aqui uma boa dica de leitura para os adultos ou para as crianças. E hoje nós vamos falar de um crossover super especial para a garotada, mas que também vai deixar muita gente grande e curiosa para ler. Turma da Mônica e Garfield, volume 1, O Lápis Mágico, uma omniventura. Dividida em três volumes, a obra traz nada menos do que o gato mais guloso do mundo e viciado em lasanha, fazendo uma visita bastante especial ao bairro do Limoeiro. Como já deu para perceber pelas imagens, Cebolinha, Cascão, Magali e Odi, entre outros personagens icônicos e marcantes, também estão presentes nesta grande aventura. Essa obra, publicada pela Panini Comics, em parceria com a Maurício de Souza Produções, conta com um pouco mais de 30 páginas. Ou seja, é uma leitura super rápida, fácil e, claro, cativante. A HQ Turma da Mônica e Garfield, volume 1, O Lápis Mágico, uma omniventura, já pode ser encontrada em sites especializados ou na banca mais próxima da sua casa. E olha que está saindo por um preço super acessível, cerca de R$ 12,00. E aí, curtiu a nossa dica dessa semana? Eu, assim que terminar o programa, já vou correndo terminar a minha leitura. A cantora Camila Cabello lançou o clipe de Rasta Los Dientes, em parceria com Maria Becerra. A faixa faz parte do álbum Família, lançado pela Cubana no mês passado. O clipe, super produzido, traz cores vibrantes e os artistas abusam dos figurinos. O vídeo já conta com milhões de acessos no YouTube. O disco da Camila está disponível nas plataformas digitais. E aí, curtiu a nossa dicações. A faixa faz parte do álbum Família, lançado pela Cubana no mês passado. A faixa faz parte do álbum Família, lançado pela Cubana no mês passado. E aí Tem novidades do One Republic. Além da cantora Lady Gaga, o grupo também faz parte da trilha sonora do filme Top Gun Maverick. Os norte-americanos, inclusive, liberaram o clipe da música I Ain't Worried. O vídeo também traz cenas retiradas do longa, estrelado por Tom Cruise. Lembrando que o filme chega aos cinemas no dia 26 de maio. Música 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 Está com tudo. A banda lançou o clipe do novo single, Me, Myself and I. A canção vai fazer parte do novo disco dos meninos, com previsão de lançamento para 23 de setembro. O novo trabalho dos australianos promete ser mais intimista e focar nos 10 anos de carreira do grupo. Música 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 O que é isso? O que é isso? O cantor Harry Styles lançou nesta sexta-feira o tão aguardado terceiro disco da carreira. Com 13 faixas no total, incluindo sucesso nos charts As It Was, o trabalho intitulado Harry's House tem recebido só elogios da crítica especializada. O álbum do Britânico está disponível em todas as plataformas digitais. In this world, it's just us You know it's not the same as it was In this world, it's just us You know it's not the same as it was As it was As it was You know it's not the same As it was As it was As it was Aumenta o som da sua TV porque chegou a hora do nosso momento flashback. Hoje nós relembramos a música Save a Prayer, da banda Durandurã. A canção foi lançada em 1982 para o segundo álbum dos ingleses, intitulado Real. You saw me standing by the wall Corner of a main street And the lights are flashing on your windowsill All alone would make much fun So you're looking for the thrill And you know just what it takes Anywhere to go Don't say you're proud for me now Save it till the morning after No, don't say you're proud for me now Save it till the morning after Save it till the morning after Na época, a faixa se tornou um sucesso nas paradas de singles no Reino Unido, alcançando o segundo lugar no ranking. Nos Estados Unidos, a gravação só chegou como single em 1985, conquistando a 16ª posição na lista da Billboard Hot 100. Don't say you're proud for me now Don't say you're proud for me now Save it till the morning after No, don't say you're proud for me now Save it till the morning after 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 O clipe foi dirigido pelo cineasta e produtor musical australiano Russell Mulkey e filmado em diversos pontos turísticos no Sri Lanka. Além de Save a Prayer, o álbum trouxe outras músicas de sucesso e também registrou bons números em alguns países. Mesmo assim, ele não foi muito bem recebido pela crítica especializada, não. Save it to the morning after, no, no. Save a prayer for me now. Save it to the morning after. Save it to the morning after. Agora, se você quiser relembrar a carreira do grupo, toda discografia está disponível nas plataformas digitais. Save it to the morning after. Save it to the morning after. O programa de hoje estava muito bom, né? Mas calma aí, fica tranquilo que na semana que vem a gente volta com muitas novidades. E eu aproveito para te lembrar que você pode rever essa e outras edições do programa no canal oficial da Record News no YouTube. Eu agradeço muito a sua companhia e te espero na semana que vem. Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON